adoro esses momentos em que a gente espera as pessoas se conectarem olá pessoas que estão se conectando neste momento todo esse momento inicial em que a gente dá esse primeiro alô e as pessoas vão chegando oi 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 e aí galerinha tudo bom com vocês olá 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 para todos os quase 200 pessoas já estão aqui agora é tão difícil segurar o celular e falar ao mesmo tempo pronto sem balançar muito e pessoal um beijo enorme para vocês todos que estão aqui chegando eu estou lendo todos os recados de vocês eu adoro adoro eu sei caso vocês são maravilhosos eu acabei de fazer um vídeo explicando tudo sobre periscope e ele está no ar no meu canal youtube.com barra marimum para quem não sabe e já desde já digo que tudo que tudo que vocês escreverem eu vou ler eu tô de olho na tela e vou tentar responder o máximo possível é um pouco difícil responder vocês porque é muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo muitas mensagens passando juntas mas um beijo para são paulo pedido pela cami é um beijo para o lip que disse que está gostando bastante do meu canal do youtube para as pessoas que estão perguntando onde estou trabalhando eu agora trabalho para mim mesmo eu sou uma artista independente é eu tô fazendo todas as minhas paradas no youtube e no marimum.com.br eu sou uma pessoa da época do fotolog tem gente aí já reconhecendo mas na verdade acho que o fotolog nada mais é do que o instagram de antigamente e eu continuo no instagram então na verdade as coisas não mudaram tanto assim não é verdade de nada pro rick que disse que está agradecido pela dica do periscope para quem ainda não viu quer aprender talvez um pouquinho a mais sobre o periscope entra lá no meu youtube no youtube eu falo de várias outras coisas também eu tô umas dicas de maquiagem de modem encontro pessoas legais eu gravo bagunças faço zoeira com a maíra e mostra um pouco do meu dia a dia eu postei também recentemente de campos party que eu fui para a campos party no final de semana um beijo para aline braga beijos para rondônia tô muito feliz de ter várias pessoas acompanhando o meu trabalho agora pelo youtube porque é um lugar onde você pode fazer meio que o que você quer só que meio que né porque também não dá pra fazer coisas mirabolantes caríssimas né não dá pra tipo inventar um programa multimilionário reality show tudo tem seus limites mas é dentro do possível e dentro do limite da criatividade eu tô muito satisfeita com o meu canal tá ficando super divertido e eu agradeço todos que derem inscrever-se lá eu agradeço mesmo é um beijo para salvadora eu sempre quis ir para salvadora nunca fui gente que péssima eu queria muito poder dar um rolê pelo brasil assim se você me dissesse inventa aí um programa novo e caro eu acho que eu faria algum que eu dou um rolê pelo brasil seria irado quem sabe disso acontece não é mesmo um beijo para bh também um beijo para alguém que está fazendo 18 anos é isso hoje parabéns feliz aniversário um beijo para mg minas gerais também beijo para o acre é sim eu estou sem maquiagem eu tô com preguiça falei eu não vou fazer maquiagem só para entrar ao vivo no periscope né não tem porquê essa a gente tem que parar de ter essa necessidade de eterna de estar sempre maquiada acho que a gente pode entrar numa vai bem um pouco mais natureba um beijo para tocantins um beijo para o julian que fez 28 um beijo para babi um beijo para todo mundo que está pedindo beijo e eu não tô black and white é que eu tô num lugar mal iluminado é isso que está acontecendo that's why um beijo para a goiânia um beijo para diagrama um beijo para recife recife pedro passos você estava na campus party com os paris foi super legal gente rolou aquele mesmo evento que é um dos maiores eventos de internet do mundo que é o que eu fiz o meu primeiro episódio inclusive do sigamarimum aconteceu no campus party aqui de são paulo e no final de semana teve é campus party em recife foi super irado um beijo para a babi que chorou porque eu falei do acre caraca tá aí um lugar que eu queria conhecer acre é eu confesso que assim meio alguém estava comentando aí de crowdfunding eu tenho pensado bastante sobre esse assunto porque eu tenho idéias de projetos super legais mas infelizmente estão acompanhando na economia está muito ruim tá muito difícil e aí você chega com idéias para canais eles meio que não querem fazer nada eles só querem fazer umas paradas que são chatas e tipo ninguém está muito investindo em nada tá tudo tão difícil estão sofrendo com economia também às vezes eu fico pensando meu deus até até quando vamos sofrer assim né tá pior de ver até assim como um grupo né sofrendo todo mundo um monte de gente perdendo emprego mas vamos falar de coisa boa vamos falar de jequiti aquelas vamos falar de perucas onde eu compro perucas eu tenho poucas perucas eu queria ter várias perucas porque por exemplo eu fui fazer cosplay de princesa jujuba e eu pirei assim no cabelo rosa de novo eu falei ai meu que droga eu queria ter cabelo rosa de novo mas meu não dá pra gente ficar mudando de cabelo realmente de um dia para o outro especialmente quando você entra nesse processo que nem eu assim de tipo putz agora eu resolvi deixar crescer essa raiz então eu pensei seriamente comprar perucas eu sempre dou dica do lugar onde eu comprei que é tipo ebay ou esses alibaba express as paradas assim porque acho que são coisas que são produzidas na china mesmo então aproveita já paga barato e compra direto deles na verdade alan ainda não terminei meu bolo de rolo ele tá pela metade já porque você vê que realmente a paixão pelo bolo de rolo é muita um beijo para a vila velha no espírito santo galera que falou que eu ficava bem de cabelo rosa muito obrigada eu curto cosplay inclusive vai ter show do cosplay né acho que eles anunciaram aí que vai ter mais um show ia ser super irado faz marimão faz vídeos de look pra homem para o rock em rio uma boa idéia na verdade assim eu eu acho que eu vou pro rock em rio esse ano pra fazer é participação só como celebridade assim sabe tipo ganha negócio ficar lá na área vip eu tô meio chateada porque eu tava tentando ir como imprensa mas não é muito fácil sabe tipo normalmente eles querem dar pra imprensa assim a galera que é tipo televisão rádio quando você tem só um conteúdo próprio independente assim às vezes não não animam muito infelizmente meu snapchat é marimão oficial porque eu não sei como mas já tinha uma marimão e não sou eu e eu acho que essa pessoa nem usa inclusive ou às vezes fui eu e eu abrir a conta e esqueci a senha sabe essas paradas nossa eu sou rainha de fazer isso juro eu queria ter só uma senha pra tudo na minha vida mas eu não consigo sou completamente péssima nisso minha memória muito ruim jesus cristo porque eu sou assim eu tenho 32 dani um beijo para vitória a banda mais animada para ver gente óbvio que eu quero ver a riana no rock em rio que mais riana minha bff pra quem não sabe a riana me segue no instagram e é verdade eu quase morri assim dura tipo ai meu deus quando eu descobri ela me segue no instagram é tipo aquela hora que você fala ok vida obrigada temos tá bom já é tô super animada para ver a mylis service no vm alguém comentou aí aliás vocês viram gente que coisa mais maravilhosa que foi a mylis service de peruca na campanha da mac pelo amor de deus ela precisa ter aquele cabelo o resto da vida dela é muito lindo muito 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 lindo é meio curtinho assim sabe tipo bem bem não é nem hipster é tipo muito além do hipster é uma galera super underground muito louca é um beijo para Manaus é um beijo para as pessoas que estão com saudades da época do fotolog mas gente porque existem saudades do fotolog instagram mil vezes melhor tipo sério eu não tenho saudades do fotolog não na boa beijo para natal beijo para floripa beijo sorocaba beijo para jaque alves beijo pra galera que está com saudades da lady gaga no vm nossa verdade né lady gaga faz falta porque eu acho que faz falta umas pessoas que causam né que chamam atenção fazem pagunça que chegam dentro de um ovo que vão vestido de carne é tipo a vida tem sido muito sem graça no mundo de entretenimento até a lady gaga aparecer e agora que ela deu uma assumida voltou a ser meio tipo difícil assim mas é mais tarde está dando fazendo um bom trabalho eu acho em tornar as coisas interessantes eu acho que ela vai arrasar como apresentadora do vm um beijo para a lorena um beijo para o lucas um beijo para recife de novo porque não para de mandar beijo para recife porque esse lugar é maravilhoso que eu amo muito que eu tô com saudade eu tô torcendo para ano que vem estar em recife e eu linda para comemorar o carnaval que eu amo que delícia não sei tem uma luz ali vão achar que tipo tanto tanto na verdade é o espelho do roteador para poder ter internet ali onde fica o meu quarto tanto tanto na escuridão eu moro sozinha então é durante um tempo eu acho que tive que vencer assim o medo né porque eu não sei vocês mas eu sou um pouco medrosa e às vezes é tipo que esse barulho tem alguém na porta é tipo e são paulo né tipo que medo não é uma cidade segura né tem bastante risco de você passar por situações bem desagradáveis então eu tive que me acostumar com a ideia não sei se vocês moram sozinhos e vocês têm esse problema vocês têm medo de que alguém puxe seu pé vocês são do tipo que quando vão dormir vocês põe o pé para fora ou para dentro do cobertura às vezes está calor aí eu põe para fora mas só um pé ou uma perna inteira às vezes eu acho que tem umas pessoas que não têm coragem de pôr o pé para fora porque elas têm tem medo né de sei lá aquela sensação de que algum bicho pode puxar pelo pé ou demônio sei lá qual é beijo para a raça tuba um beijo pra galera que tá saudades do vmb porque eu também tô com muita saudade do vmb eu tô deixando essa raiz natural crescer mas eu não sei até quando eu na verdade para ser bem honesta já tô me irritado um pouco com ela apesar de que eu tô gostando de ver a raiz do meu cabelo eu tô numa situação meio bipolar assim com esse cabelo eu não sei tem dias que eu amo e tem dias que eu odeio é um pouco difícil porque eu não tenho mais o que fazer eu não posso mais descolorir aqui porque eu corro o risco de quebrar o meu cabelo bem nessa parte aí eu ficar com o cabelo muito curtinho e não é nem um pouco que eu queria na minha vida um beijo pra galera que está perguntando se eu tô namorando ou se eu tô solteira um beijo pra galera que tá dizendo que meu cabelo é maravilhoso Jesus um beijo pro Jamil um beijo pra pessoa que está perguntando se eu voltaria pra MTV eu voltaria pra MTV porque a MTV é uma marca que eu amo né é uma existência assim acima de tudo porque teve a MTV Brasil que foi uma construção feita por um grupo enorme e maravilhoso de seres humanos durante 22 anos e existe a marca MTV que é uma coisa internacional da Viacom que existe antes né até de existir MTV Brasil então é uma marca que eu gosto, eu adoro, eu acho incrível mesmo que na fase nova eles estejam se afastando totalmente do que era o que a gente tinha feito até então eu ainda assim acho que rolaria alguma coisa legal mas atualmente tá meio difícil né só ficar passando série dublada e velha tipo Dawson's Creek dublado né gente perguntando se eu pintaria de rosa de novo será? não sei hein acho que... eu não sei o que vocês acham que eu deveria fazer com meu cabelo assim, eu realmente tô aceitando sugestões porque eu tô numa fase de crise assim tem dias que eu amo eu amo, eu falo, nossa que irado agora essa raiz esse cabelo natural com saudades e meu cabelo ele tem uma cor legal também eu naturalmente sou castanho escuro não, mentira, é castanho médio assim e aí quando bate a luz bate um loiro e conforme ele vai crescendo vai ficando mais loiro então ele é uma cor bonita, eu gosto dele também então gente eu preciso fazer uma caixa postal viu tem um monte de gente perguntando caixa postal eu preciso fazer gente sério é tipo, gente eu queria avisar que talvez acabe a bateria porque eu acabei de ver que tá tipo 10% e tipo talvez acabe a qualquer instante Shhh Guns and Roses, curte? eu curtia muito, muito é tipo, era uma época assim anos 90 super grunge né e... mas acho que hoje em dia tem um monte de coisas anos 90 que eu não ouço mais até porque quando dá uma distância de tempo às vezes se ouviu tanto que dá uma enjoada né qual canal eu mais me identifico que gostaria de trabalhar gente sabe que eu não sei eu... não sei é... a V2one também é um canal legal na verdade assim, tem vários canais que são interessantes quais vocês acham que eu poderia combinar assim? honestamente eu não sei dizer eu acho que talvez mais com TV fechada do que TV aberta né gente mas assim, eu tô feliz fazendo coisas na internet a liberdade de produção é muito boa e tipo, por exemplo, hoje entrou um vídeo ensinando como é que usa o Periscope né então é um vídeo bem específico e aí tipo, na semana passada eu tava mostrando como foi meu rolê em Recife o vídeo de Recife tem tipo 3 minutos e o vídeo de hoje tem uns, sei lá quase 10, sei lá, fica meio longo mas ao mesmo tempo sabe, isso nunca aconteceria se eu estivesse num canal de televisão não ia poder decidir o que eu vou falar quantos minutos vai ter, entendeu? quando você faz uma parada só sua totalmente do seu jeito você tem uma liberdade tão grande, tão grande que ele pode ser algo completamente anárquico que nem faça muito sentido então o arraial que eu fiz por exemplo, pra comemorar a época de festas juninas ele é completamente insano mas ele caberia muito na MTV então eu acho que a MTV tem essa postura mais anárquica, maluca e totalmente fora da curva assim, em termos de televisão eu não assisti Homem-Formiga ainda e eu gosto de Paramore eu queria mandar um beijo pra todos vocês queria convidá-los a se inscreverem no meu canal eu tô lá como Marimun apenas e eu tô na verdade como Marimun em todas as redes sociais menos no Snapchat e no Facebook que é Marimun Oficial e em breve eu volto mais aqui pra fazer mais Periscope pra vocês fiquem conectados, se inscrevam, deem like e tudo mais que eu estou sempre cheia de vídeos temos vídeo toda terça e toda quinta e virem mais se eu entro no Periscope atualizo no Instagram entro no Twitter pra fazer chat também eu estou em todas as redes sociais então eu encontro vocês em todas elas um beijo pra vocês boa noite e sim, se algum dia eu for parar na sua transmissão de Periscope saiba que arroba Marimun sou eu de verdade as vezes eu entro e as pessoas acham que é fake mas sou eu mesmo, tá bom? beijo! Mua! beijo ih, não consegui sair olha que feio essa saída manda beijo e continua aqui caraca, acho que deu pó pra sempre acho que vocês me mandam tanta mensagem que eu não consigo mais nem mexer tá travando tudo ai meu Deus ai meu Deus